Salve meus manos, hoje eu vim aqui e já vou direto ao ponto, acabei de depositar aqui 600 dólares porque eu quero pegar essa Alpe Dragon Lore aqui no CSGO.net Eu depositei 600 dólares utilizando o cupom REI, que é o cupom do mês de dezembro E vamos lá velho, aqui é papum, eu fiquei com vontade, falei ah mano foda-se Aí primeiro eu tinha depositado 500 dólares, deu 15%, eu falei ah mano um pouquinho mais, 600, eu depositei aqui esses 600 dólares E vamos fazer essa doideira velho, papum Dragon Lore 5, 4, 3, 2, 1, foi Chama caralho, é o rei do Profit irmão Alpe Dragon Lore, 3 mil dólares irmão, chama no Profit Mano, 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 pera aí, tem que ter sorteio esse vídeo, pera, 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 pera Ah deixa eu ver o que eu tenho aqui no meu inventário, vamos lá faca, 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 faca Mano, M9, M9, é, baioneta, camuflagem Mano, eu tô tremendo, M9, baioneta, camuflagem digital, 1446 reais Sorteio pra vocês, pra participar desse sorteio, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Comente, comente aí, alguma coisa, comenta Dragon Lore, você é foda, foda-se, comenta qualquer coisa E mano, tá maluco Ah, 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 mais uma coisa, velho, mais uma coisa Quando você for depositar aqui Quando você for aqui Quando você for depositar aqui no CSGO.net, utiliza o cupom REI R-E-I, que você ganha 40% de bônus, tá Além disso, você usando o cupom REI aqui no CSGO.net, você participa dos sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de dezembro são 15 facas Inclusive, eu tô solicitando aqui aos poucos as facas, ó Algumas não estão disponíveis Mano, pegar a Dragon Lore, né papito Ih, ah, não brinca comigo, CSGO.net Toda vez que eu vou tentar pegar a Dragon Lore, não tem, velho Ah, tira do site então, velho Ah, eu vou ficar, a última Dragon Lore, eu demorei duas semanas pra pegar Vocês acreditam nisso? Agora eu vou ficar assim também Vou ficar solicitando aqui durante duas semanas Não tem importância Quando alguém depositar, eu vou pegar Não quero nem saber E eu tô pegando aqui as faquinhas Eu já peguei aqui, ó, três Três das 15 facas Já estão no meu inventário E as outras também, a galera vai depositando Eu vou solicitando Eu tenho que estar sorte de, na hora que o cara tá depositando, eu vou pegar Mas até o final do mês eu vou pegar tudo, velho Mano, cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco Cupom REI, galera Cupom REI Link do CSGO.net Eu mesmo, um beijão Fui, tchau, 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 tchau Fui, 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 fui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.